Bom, eu estacionei aqui na feira orgânica, tá aqui o carro, a gente dá de cara com dois caminhões brancos, né? Eu trabalho muito com o André, meu irmão, que nasceu em 80, e a Rari, que nasceu em 85. Toda vez que aparece um ano a mais da data de nascimento da pessoa, do ano de nascimento, representa a essência. E esses dois caminhões têm, 49, primeiro na minha frente, são os 49 níveis da mente, que é segundo o esoterismo, nós temos 49 níveis na nossa mente. E 81, que tá aí, a essência do André, que nasceu em 1980, caminhão novinho. E o outro caminhão, eu vou mostrar ali. Que é 78, a minha essência, que eu nasci em 77, e 86 a essência da Rari, a coincidência. Aí vocês percebem que ligado àquele caminhão mais próximo, que tá a essência do André, tem o ano de nascimento da Flávia, 93. Que tá pro lado desse, os dois carros tão bem novinhos, eu não tô entendendo porquê que eles tão... Ah, tá. Bem limpinhos. Esse aqui parece que o cara tirou o caminhão esses dias. Porque eu acabei de lavar esse carro também, entendeu? Então tá bem limpo. Você purificando os carmas, né, do Brasil. Porque o carro é carinho. Tá um do lado do outro. Acho impressionante. Impressionante, não, isso é inconcebível uma coisa dessa. E no meio dos dois caminhões tem 3.684. O que que significa isso? 3.600 é a rota do planeta Nibiru. O planeta Nibiru, ele tem a rota de 3.600 anos. Exorcismo. E 84 é o sacrifício pela humanidade. Peraí que chegou... Exorcismo.